Sinistro! Fala galera, eu sou Marcelo Cavalcante e você está aqui mais uma vez no canal Por Trás da Foto. Bom, a gente está aqui no Yoho National Park, um dos parques aqui das montanhas rochosas no Canadá. É um parque muito mais intimista, muito menos frequentado do que o Banff. É muito menos conhecido, ele é muito menor também. A gente está entrando pela primeira vez nesse parque agora, vamos visitar uma cachoeira chamada Takakao Falls. Aproveitar que o dia está meio nublado e tal, não tem muito o que fazer em relação à fotografia utilizando a luz do sol. Então a gente vai fazer essa Takakao Falls mesmo, essa cachoeira. E quem sabe ver algum bicho aí no caminho, estamos tentando, vamos ver. Bom, estamos aqui embaixo da Takakao Falls, ela é muito impressionante. É a segunda maior cachoeira do Canadá. Só que aqui onde a gente está, tem muito vapor d'água, vai ser muito difícil fazer a foto aqui. Vai molhar o filtro, vai molhar a lente e vai acabar saindo essas gotículas na lente. Então não sei se vai dar certo. Vamos ver. Eu encontrei um canto aqui que tem uma pedra. Vou colocar a Luana na imagem porque a cachoeira é tão grande que você fica sem noção do tamanho. Então eu preciso de uma referência. E referência humana é muito boa, que você saiba mais ou menos da escala de uma pessoa. Então eu estou colocando ela na imagem para dar essa referência. Porque senão fica uma coisa meio fantasmagórica, uma cachoeira que não tem tamanho, entendeu? Tive que dar uma recuada porque ali realmente o vapor d'água estava demais. Estava toda hora colocando água na lente. Não estava muito difícil fazer a foto, muito frio também. Então eu recuei e vim para o lugar aqui mais atrás. Onde tem uma ponte, tem o rio que é gerado por essa cachoeira e a cachoeira atrás. Troquei o filtro, estou usando o filtro agora de 10 stops. Assim eu posso fazer uma foto de 1 minuto, bem longa. Para ficar aquela coisa bem leitosa assim, tanto no rio quanto na cachoeira. Vou fazer a foto de 1 minuto. A gente precisa colocar a câmera no modo B, que é o bulb. Assim a gente tem controle sobre o tempo de exposição infinito. E aí com o controle remoto que tem a trava, a gente consegue deixar ela fazendo pelo tempo que a gente quiser, sem encostar na câmera. Quando dá 60 segundos, a gente destrava o botão do controle. Tem outros vídeos aí no canal que mostram detalhadamente como é que se faz isso. E aí a gente tem a foto no final para ver como é que ficou. Bom, a gente está caminhando aqui nessa trilha chamada Johnston Canyon. Olha o outro esquilo aqui, olha. Ai que lindo! Uma trilha de 2 a 3 km para ver algumas cachoeiras. Chegar lá vou fazer uma foto naquele esquema em baixa velocidade. O famoso véu da noiva. Chegamos no segundo estágio aqui da trilha. Tem uma cachoeira muito alta aqui, muito bonita. Montaram um mirante aqui para fotografar, para a galera ver. Mas é muito de cima, não gostei muito da vista não. De qualquer forma, trouxe equipamento todo, ladeira acima e não ia deixar de fazer a foto, né? Tem muita luz batendo nessa cachoeira, né? Ela está iluminada pelo sol. Então eu fiz uma foto primeiro numa velocidade normal, 320 mais ou menos. E aí depois eu baixei a velocidade, fechei o ISO para 100, diafragma para 22 para tentar fazer uma foto lenta, né? O famoso véu da noiva. Só que mesmo assim eu não consegui a velocidade muito lenta, porque tem muita iluminação aqui na cachoeira. Começou a estourar. Então o que eu fiz? Eu coloquei o filtro circular Big Stopper. Me dá 10 stops de vantagem. Ele me tira 10 stops de luz, né? Para poder trabalhar. Então com isso eu acabei subindo um pouco o ISO para 400. Botei o diafragma em 10 e trabalhei entre 4 e 6 segundos de velocidade com esse filtro circular. Então repara aí na diferença da foto em 1,320 de velocidade e 4 segundos de velocidade, como muda completamente o cenário. Dá uma olhada. Esse é o filtro circular de 10 stops da B mais W, uma marca concorrente da Lee Filters, que faz aqueles filtros quadrados. A vantagem desse filtro é que ele pode vir no bolso, não precisa botar aquela estrutura para montar o Big Stopper. Ele vem no bolso, vem na mochila, encaixa rapidinho, faz a foto e desencaixa. É muito mais prático se você tiver assim, fazendo uma trilha, fazendo uma foto assim em movimento. Se tiver mais tranquilidade para fazer, eu até prefiro usar o Lee. Mas esse aqui é muito prático para fazer esse filtro de foto. Bom, chegamos aqui no mirante que eu achei mais bonito de toda a caminhada. Onde a gente tem uma janela de árvores e a cachoeira certinha no fundo ali. Achei esse mirante sensacional. Vou usar então agora a 5DS e vou usar a 1740, bem aberta, para poder pegar essas árvores e poder colocar essa cachoeira no meio. Usando uma velocidade meio baixa, para poder borrar a cachoeira. Vamos lá! Eu não gostei muito do resultado, achei que ficou muito longe. A 1740, quando você usa ela em 17mm, bem aberta, ela acaba empurrando o que está no meio para o fundo. Já falei isso em outros vídeos. Então, acho que a cachoeira ficou longe demais. Ela não está tão longe assim aqui no visual. Vou trocar a lente para visualar, 24-151, para achatar um pouco esses planos. Vamos colocar as árvores no primeiro plano e a cachoeira no segundo, mas todo mundo próximo. Coloquei o polarizador e coloquei ISO 100 e diafragma 22. Assim, minha velocidade caiu para meio segundo. É mais do que o suficiente para já deixar a cachoeira borrada como eu queria. Vou fazer uns enquadramentos verticais e horizontais para ver o que fica melhor para eu criar essa janela. Um enquadramento é muito importante nessa foto, porque tem uma grade aqui que atrapalha um pouco para fazer a foto. Quando a gente está aqui olhando, o nosso olho não olha para a grade, mas na fotografia ela aparece. Então, eu estou tentando enquadramento vertical e horizontal para poder incluir essas árvores que estão sensacionais e a cachoeira no fundo, mas sem que ela fique muito longe. Para isso, eu estou achatando os planos usando o zoom da 24-105. Bom, esse foi o nosso vídeo aqui em Johnston Canyon, direto de Banff, no Canadá. Um vídeo só de cachoeira, mas deu para ver algumas técnicas de como fazer essas fotos. Se você gostou, curte, compartilha, mostra para os seus amigos, se inscreve no canal e vamos ver como vai ser a próxima foto direto do Canadá. Valeu! Tchau!